Hora do WhatsApp, 991-11-1443. Encha a tela. Ah, parou nessa aqui, né? Fui falar do tropeiro lá no meu microfone, não quis falar mais nada não, Lamonier. Boa tarde, Nico, sou a Solange de Giro Caldas. E eu me estar ligadinho no Melhor Jornal, você só nota mil. Ô, Lamonier, na hora que você reclamava que não tem a carne, é isso? Tá faltando carne aqui, Jarão? Tem que ter carne? Tá. Aqui tropeiro, Lamonier, o Jaro concorda, aqui tem bacon, calabresa, ovos e tropeiro. Linguiçinha defumada, que é isso, Lamonier, você assim? Quer dizer, se você for lá em casa almoçar e tiver tropeiro, tem que ter carne? Você não vai lá em casa, não. Você não vai lá em casa, não. Ô, Solange, nós vamos aí comer os tropeiros, só eu, Jarão. Oi, Nico, sua equipe e vocês são top. É, tirando o Lamonier. Quero mandar um beijo pra minha mãe, Nelci e Jair, que moram no bairro de Lourdes. E para o meu filho, Mesley, Mikael, minha nora, Camille, meu marido, Messias e pra minha neta, Sofia. A Chile tá que tá, hein, Chile? É bom demais ter neto, ó o sorrisão da netinha aí. Ah, que cê deixa, mano. Boa tarde, Nico Mendes. A Elton do Bairro Grande do Queijo, é um prazer estar ligadinho no Balanço Geral na hora do almoço. Parabéns a todos pelo excelente trabalho que todos vocês prestam na cidade e região Leste de Minas. Tamo junto! É o Aelton, meu chegado. Cê sabe que ele trabalha no Saai, né? Toda vez que eu falo no Saai, tem que mandar um abraço pro Romildo, meu amigo. Boa tarde, Nico. É a Rosilene do Si, de novo. De novo, todas as vezes, Rosilene. Pode, tem problema não. Manda um alô pra minha filha, Raíssa. A Raíssa tá aí na foto. Ontem eu digitei errado. Sabe como é véia, né? Oh, 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 oh. Você que tá falando, ó. Eu amo meus filhos e sobre o biscoito de polvilho, eu gosto demais, mas infelizmente não sei fazer. Ué, entra no Google e aprende, hein? Não tem negócio de receita, não, Jardão? Vai pessoa aprender a fazer o biscoito de polvilho? Rapidinho? Ah, pra fazer um curso aí, ó. É, mas infelizmente não sei fazer. Mas qualquer dia vou aí levar salgadinhos pra vocês. E te conhecer pessoalmente. Se Deus quiser, sei que vocês gostam. Fiquem com Deus todos. Vocês são demais. Nota mil. Deus abençoe todos. Rosilene, um beijo. Um beijo na filha Raíssa. Tá digitado certinho agora, né? E seja bem-vindo com salgadinho ou sem salgadinho, tá? É, chegar aqui pro vó de 11 horas costuma ser melhor. Mandioquinha frita, rapaz. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tudo jóia. Sempre lhe convido pra comer aqui em casa, porque gosto muito de cozinhar. Isso é fruta pão. Olha, pra mim era mandioca frita. Fruta pão. E todos vocês estão convidados. Abraço pra toda a equipe. Isso não é mandioca não, frita não, Jairão? Fruta pão? Na padarila, mano. E é fruta pão, ué. Mas é, pô, tá aparecendo mandioquinha frita, Felipe, não é não? Fruta pão. E fruta pão pode fritar. Esse negócio não tá frito. Tá em cima do fogão, mas não tá frito, não. Eu não quero esse negócio de fruta pão, não. Parece que é bom? Não, quero não. Eu quero a mandioca frita. Ah, eu quero a mandioca frita. Boa tarde, Nico. Eu queria mandar um beijo pro meu amor, Adriele, que amo muito. E um beijo pra todo mundo, hein. Tchau, tchau. Olha lá. Tchau, tchau. Eu me chamo Warley. Sou de Teoflotone e assisto seu programa todos os dias. É, nós. Ô, Warley. Você tem que me seguir no Instagram, eu sei a Adriele, hein. É, você não tá lá no meu Instagram, não. Eu não conheci seu rosto, não. Um beijo pra ela também. Aí, Lamoneia, você pediu carne? Toma. Toma. Boa tarde, Nico. Bora almoçar. Aqui é o Washington de Empatinga. Grande abraço em todos vocês. Vocês são nota mil. Ô, Washington. Acredita que o rapaz parou na rua e disse assim, você fica só mostrando foto de comida, você tem que mostrar foto de reportagem. Ó, ó. Essa hora é a hora só disso aqui, ué. A reportagem é outra hora. Isso aqui é sobre, né? Tem um negócio frito gostoso ali. Boa tarde, Nico. Me tornei sua fã o dia que fui na casa das minhas amigas em Teoflotone. Eu tava lá? Tava não, Lamoneia. Deixa eu ver o que ela tá contando aqui. Boa tarde, Nico. Me tornei sua fã o dia que fui na casa das minhas amigas em Teoflotone. Dona Angelina, Dida e Marlene. Eu não tava lá, não. Ah, explicou. Onde assisti todo o seu programa e fiquei encantada com você. É mesmo. Nesse dia eu tava mesmo fazendo o programa. Te admiro muito. Manda um beijo pros meus filhos, Matheus, Emily e Caroline e Ayla Luisa. Somos do Correio de São Pedro, em Caturgi. Georgina, obrigado por suas palavras. A gente vai se conhecer pessoalmente. Um beijo pras suas amigas aí, ó. Dona Angelina, Dida e Marlene. Que através delas, a Georgina passou a gostar de mim. Viu? Como é que funciona? Beijo pra vocês!